Com esse calorão, as temperaturas batem fácil os 33 graus quase todos os dias. Está cada vez mais insuportável fazer atividades ao ar livre antes do pôr do sol. Mas quando ele vai embora, muita gente não perde tempo e logo aproveita o período da noite com temperaturas mais amenas para reunir os amigos e recarregar as baterias. É hora de praticar algum esporte. Depois do pôr do sol a gente se reúne, vem aqui para a quadra, dá uma desestressada durante a semana e como o clima está mais agradável agora, é o melhor horário que a gente encontra. Acaba que a gente brinca, faz uma atividade e se encontra também. O fluxo noturno é comemorado pela Terezinha, que trabalha no aluguel de quadras de areia. Ela percebeu que o movimento de dia caiu por causa do calorão. Mas em compensação, depois das seis da tarde, todos os horários estão ocupados. O pessoal está saindo para se refrescar de alguma forma, que acaba ficando muito fresquinho aqui, a areia fica úmida, refresca bastante, eles se divertem e o movimento aumentou bastante. Há também aqueles que não veem a hora do expediente acabar para colocar uma roupa mais confortável e jogaram uma partida de tênis com os amigos. Daniel, que é médico, destacou para a gente as vantagens de escolher horários alternativos para fazer atividades físicas. A atividade física noturna, ela proporciona um desgaste menor. Apesar do tênis ser uma atividade aeróbica, a gente correr bastante, transpirar bastante, a gente não sofre com o calor intenso do dia, a temperatura em torno de 37, 38, agora a noite é um pouco mais amena. A gente não tem o cansaço que durante o dia o sol também aumenta na atividade física. Agora são nove e meia da noite e os termômetros marcam 31 graus na capital. Mas sem aquele sol forte que castiga os goianos, a prática de esportes neste horário é mais prazerosa. Apenas o mormaço que deixa o tempo mais abafado incomoda um pouco. Por isso, os espaços como este disponíveis na capital estão cada vez mais disputados. Após as 18, é o horário mais procurado, por conta do tempo mais fresco um pouquinho, né? Menos quente, na verdade. E o horário antes das sete da manhã, mas aí por conta de trabalho tem que vir, acaba que tem que vir à noite mesmo, horário mais tranquilo, menos quente nessa época do ano. E se a temperatura ainda estiver incomodando um pouco, nada impede jogar muita água na quadra de Saibro, pra deixar o ambiente mais agradável. Além do fato de que a gente tem que fazer a manutenção da quadra a cada intervalo de jogo, pra estar tirando as marcações de jogos anteriores, a gente dá uma aliviada pro jogador, né? Fazendo a irrigação dela, pra que isso amenize um pouco a poeira, né? E dê mais aderência também pro próprio jogador, porque fica muito escorregadio, né? Muita poeira, a quadra é de Saibro, né? Então, alivia bastante aí no calor também, essa irrigação da quadra.